Os ciclistas, na verdade, investem na construção de um centro de treinamento ali na beira do Rio Poti. Que bom seria se depois desse centro de treinamento a gente pudesse ver outras situações sendo, na verdade, trazidas para a beira do rio. Porque eu particularmente acho que a gente tem vários pontos aqui que podem ser motivos para a gente se divertir mais, para levar o lado turístico para as pessoas e fica super interessante. Começa daí a dica, né? Então confere. O Isaia Ciclista Amador, em 2011, descobriu na avenida Marechal Castelo Branco, a beira do Rio Poti, um espaço perfeito para manobras de bicicleta. Já com obstáculos naturais, bastou uma modificada e virou uma espécie de centro de treinamento. Eu pensei, não, rapaz, esse lugar aqui é muito bonito, esse lugar aqui daria para ser aproveitado de melhor forma. E aí comecei pensando primeiramente no BMX, que era a modalidade que a gente praticava. Eu fui, conversei com o Valde Anderson, com o Guilherme, a gente foi, fez as rampas e fizemos o projeto da BMX. Porém, eu tive que me ausentar de Terezinha um tempo. E aí viajei para Brasília, voltei e o projeto aqui tinha ficado um pouco abandonado. Então resolvi voltar o projeto com o mountain bike. Abandonado por muito tempo, mais uma vez, ele investe no local com plantio de mudas e colocação de obstáculos artificiais. Fez também um mutirão para limpar o espaço. Com 1,4 km, chega a beirar o Rio Poti e se aproximar da ponte estalhada. O ponto também é bem central. A ideia é transformar este espaço em um circuito profissional para a prática de mountain bike, modalidade XCO. Para isso, além da iniciativa do Isaías, ele pede ajuda aos administradores da cidade para transformar o local em um parque com mais estrutura. Assim, os praticantes podem usufruir dele com mais qualidade e segurança. Eu quero que eles tenham conhecimento dessa área, que aqui é um circuito próprio para a mountain bike e que eles tomem a iniciativa de zelar pelo lugar. Porque eu construí a trilha, cuido dela, porém a comunidade ainda não tem essa consciência de zelar pelo lugar. Então o pessoal joga muito lixo, certo? O carro diminuiu mais por conta do circuito, porém não acabou. Eles jogam muito lixo e a prefeitura só passa aqui uma, duas vezes por semana. E só fazem, recolhem o lixo só daqui da beira aqui mesmo, que está próximo do calçadão. E não vem até aqui embaixo. O Valde Anderson, mais conhecido como Vavá, é um dos poucos ciclistas profissionais da cidade. Sabe muito bem como o CT Marechal é um espaço perfeito para treinos. Não só apoia a iniciativa do Isaías, como é parceiro na manutenção e melhoria do local. É uma iniciativa muito boa, porque atrai a população para frequentar aqui a pista de ciclismo. E é um projeto que nós vêm fazendo há muito tempo, eu e meus parceiros aqui. E nós vêm lá botando muito aqui e o pessoal também não respeita, porque fica jogando lixo no meio da pista aqui. E nós vêm batendo muito nessa técnica. Outro parceiro é o Guilherme. Além de contribuir com a ajuda, fez os primeiros eventos para chamar a atenção dos esportistas ao centro de treinamento. Eu já vi vários amigos que vêm de fora correr prova aqui, nessa modalidade. A gente já trouxe eles para cá. Ele disse que na cidade dele não tem um terreno assim para fazer uma pista igual a nossa. Eles lá têm que fabricar. A gente já tem aqui. Basta sinalizar e cuidar. O esporte muda vidas. Assim como transformou a vida dos fundadores do set de ciclismo, pode também mudar a vida de crianças e adolescentes que moram no entorno. Quem sabe futuros atletas olímpicos não podem sair daqui. Com o circuito, eu quero que não só a população de Teresina, mas principalmente do meu bairro, do Morro da Esperança, venham participar, venham brincar. Eu quero que as crianças tenham bicicletas, venham conhecer o esporte. E a pé também, né? O pessoal que não tem condição de ter uma bicicleta, aqui também tem a modalidade que pode praticar a pé. Entendeu? Então, é muito importante isso. Que a prefeitura, as autoridades tomem conta desse lugar para entregar para a população. Um lugar com mais segurança e uma qualidade melhor de vida para a população. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri